O projeto de lei que altera a planta de valores imobiliários de Goiânia foi aprovado por unanimidade pelos vereadores na Câmara Municipal. A intenção é retirar dois parágrafos da lei de 2015. O primeiro diz respeito aos contribuintes que atualizam seu cadastro na Prefeitura e por isso acabam perdendo o desconto anual sobre o IPTU. O segundo parágrafo é sobre a cobrança da planta cheia para quem perde o desconto, elevando de uma só vez o valor que foi atualizado em 2015. Os imóveis até 200 mil reais aplicam só a inflação, continuaria assim. Aí a única alteração que poderia ter a pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo que ela tem uma casa de 100 metros quadrados e passou para 110. Então, naturalmente, poderia ter um acréscimo de 10% se ela aumentou esse valor. Mas, então, o acréscimo seria apenas na proporção da qualidade ou da quantidade de alteração física que ela fez no seu imóvel. E não da forma de perder o benefício dos deflatores, que é a aplicação da chamada planta cheia, que seria um aumento de 300, 400%, o que realmente seria um absurdo. Aqui no Tribunal de Justiça ficou decidido que o contribuinte que regularizar o cadastro atendendo a uma solicitação da Prefeitura não vai perder o desconto gradual. O pedido foi feito pela Ordem dos Advogados do Estado de Goiás. O cadastramento deve ser feito, mas o que não pode acontecer é que o contribuinte, de boa fé, ele faz essa informação e o imposto não aumenta só na proporção do aumento da área ou da melhoria do imóvel. E sim, uma punição de aumentar o preço do metro quadrado 3, 4, 5 vezes, o que ninguém entende e concorda. A defesa da Prefeitura alegou que precisa do valor cobrado pelos impostos de quem faz alterações físicas nos imóveis e que a lei já vigora há 3 anos. Mesmo assim, os desembargadores decidiram por unanimidade acatar o pedido da OAB. A justiça foi feita, havia uma preocupação muito grande, sobretudo com essas cartinhas, de que o contribuinte, na boa fé, fizesse atualização cadastral, atualização das informações de ampliação diária, alguma reforma, troca de piso, alguma pintura e que houvesse um aumento expressivo do imposto. Isso não vai acontecer. O Tribunal de Justiça, a unanimidade, todos os embargadores concordaram. Obrigado.